Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vou deixar uma gameplay rolando aí, só pra mim comentar algumas coisas que a galera tá me perguntando pra vocês aqui, pra me mostrar a minha opinião, porque eles me perguntaram, né mano? Então nada mais justo do que eu mostrar a minha opinião. Lembrando que a minha opinião não é a opinião, não é a verdade concreta, não é a verdade absoluta. Você pode concordar, você pode discordar, e nem por isso você vai ser, ou eu vou ser, seu inimigo. É apenas opiniões diferentes, e para a gente argumentar, para a gente pensar um pouco sobre esses assuntos. Então galera, é o seguinte, assim que eu acabei de chegar em casa aqui, eu fui dar uma olhada no computador aqui, vi alguns mensagens, e eu vi uma mensagem aqui, de onde uma pessoa me falando, me perguntando, ai mano, você vai comprar um PS4? Porque agora a modinha é comprar um PS4. O Arnaldo Dekar comprou, agora o Lucas do 100% do Game comprou também, e vai trazer vídeo de PS4 aí. Poxa, tá foda esse YouTube, caixistas virando sonistas e tal e tal, e você, moleque, vai comprar? Cara, é o seguinte, lembrando galera, que é o seguinte, como eu já disse, opinião que todo mundo tem a sua. E cara, eu sou amigo do Lucas do 100% do Game, tenho contato com ele, converso com ele pelo WhatsApp aqui. O Arnaldo Dekar, eu admiro pra caramba, acho um cara bem maneiro, velho. Eu tô até no grupo dele aqui, de conquistas também, mas eu não troco muita ideia com ele, mas mesmo assim, eu acho ele um cara maneiro, apesar de não trocar muita ideia com ele. Mas, eu acho bacana sim. Então vamos lá. O Arnaldo Dekar comprou o seu PS4 lá, querendo jogar, querendo aproveitar pelos jogos exclusivos, que é por isso que ele comprou. Eu creio que quem entende de console e compra um PS4, é pelos exclusivos, cara, porque não tem nenhum atrativo a mais no PS4 comparado com o Xbox One. A única coisa diferente que lá tem sim e de qualidade, são os exclusivos. Essa é a minha opinião. Por exemplo, o Forza não, né? O Rise of Zero Dawn é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar. O Spider-Man é um jogo que está sendo produzido pela mesma empresa lá que fez o Sunset Overdrive. Então, cara, é um jogo que eu acredito ser muito foda quando sair, né? Então, cara, sim, o PlayStation 4, quem entende de console, compra o PlayStation 4 somente pelos exclusivos, cara. Porque não tem nenhum atrativo semelhante ao Xbox One, a não ser mesmo, como já disse, os exclusivos. Então ele comprou na ideia de jogar, de querer jogar os exclusivos, mas, cara, ele não teve uma experiência bacana. Ele sentiu como se tivesse regredido no tempo, como se tivesse jogando, sei lá, um PS3. Pela falta de serviço, pela qualidade da Dash, pela qualidade de opções, de compatibilidade com o usuário que está usando, que o Xbox One oferece. E o PlayStation 4 é meio travado nesse sistema. Então, ele fez um Rage que, na minha opinião, foi até exagerado. Então ele até chamou lá que quem compra o PS4 é retardado. Eu não acho que seja dessa forma, apesar que sim, como já disse aqui, o PlayStation 4, pra mim, não tem interesse nenhum, a não ser pelos exclusivos. Mas eu não acho que vale a pena comprar por isso. Mas o Lucas acha que sim. Então ele comprou aí um PlayStation 4, né? Até porque também, cara, ele tem um canal. O que ele quer no canal? Ele quer visualizações, cara. E ele tá ligado, velho. Ele viu o Arnaldo Deca lá, ele fez um vídeo sobre isso também lá. Isso deu visualizações pra caralho. Então ele entrou nessa ideia aí. E até lá, acho que um inscrito ofereceu pra ele no PlayStation 4, não sei muito bem, que eu vi mais ou menos na live dele lá. Eu tava com pressa e eu acabei saindo. Mas eu acredito que ele pegou esse PS4 com parceria de um inscrito lá que acabou doando pra ele. Ou doou uma parte, deu uma grana pra ele, não lembro muito bem. Depois eu vou falar com ele aqui, vou perguntar a ele. E qualquer coisa eu até deixo nos comentários aqui pra dar uma informação mais correta. Mas ele conseguiu comprar esse PlayStation 4 agora, tá trazendo conteúdo para o canal lá. E eu acredito, cara, que pela sinceridade do Lucas, ele vai mostrar as diferenças do PlayStation 4 para o Xbox One. Não como o Arnaldo Deca fez, né? Porque ele xingou tudo lá, escangalhou tudo. Mas o Lucas, ele pensa mais um pouco, né? Apesar que também ele é meio estourado, às vezes sai xingando tudo que ele não gosta lá. Mas eu acredito que ele possa, sim. Eu até dou um conselho pra ele, cara. Que faça, sim, com sinceridade, com sinceridade as diferenças aí, né? Porque agora ele tem um PlayStation 4 em mãos. Então ele faça, com sinceridade, as diferenças do Xbox One e um PS4. Mostrando que no PlayStation 4 tem, sim, jogos bacanas lá. Tem exclusivos bacanas que ele vai jogar, vai curtir pra caramba. Mas a facilidade de conseguir jogos lá, que jogos são mais caros. Que ele mostre isso também para que o público seja ciente sobre a qualidade do PlayStation 4 e do Xbox One. E lembrando, galera, não quer dizer que eu sou inimigo do Xbox One, cara. Do PlayStation 4, na verdade. Cara, é questão de dinheiro mesmo, velho. Quem tem dinheiro, cara, tudo bem, possa comprar um PS4, compre de boa, compre Nintendo Switch, como PC Game. Mas quem não tem dinheiro, velho, assim como eu. Como, por exemplo, eu estou praticamente em dezembro. Hoje é dia 12 do 2 de 2018. Dezembro de 2017 eu não recebi a metade do salário, não recebi meu décimo terceiro, não recebi o salário de janeiro e não recebi o salário de fevereiro também ainda, velho. Então tá foda, velho, tá foda aí, tá ligado? A minha mulher que geralmente vai me ajudando aí com o trabalho que ela tem, então ela acaba ajudando a sustentar a casa. Então, cara, eu tenho que dar valor ao meu dinheiro, velho. Então comprar um PS4, pra mim, não é algo bacana, velho. Não é algo que seja inteligente de se fazer na minha concepção, velho. Eu tenho que dar valor ao meu dinheiro e no Xbox One eu consigo fazer isso com facilidade, com vários serviços, com várias promoções, com compartilhamento de conta, com Xbox MPS, EA Access. Cara, tem várias formas de você conseguir jogos, até também os jogos são mais baratos no Xbox One e também você pode comprar em outra live, coisa que você não consegue fazer com facilidade no PlayStation 4. Então você acaba economizando de diversas formas, como comprando na live americana, por exemplo, um jogo, um Batman Arkham Knight, por 10 dólares. Na live BR ele estaria 80 e poucos reais na promoção, 10 dólares no Mercado Livre são 38 reais. Então você consegue economizar uma grana imensa. E no PlayStation 4 você não consegue fazer isso, tá ligado? A não ser que você crie uma outra conta que tem que ser do endereço americano. Você tem que criar uma conta americana para comprar no PlayStation 4. No Xbox One, apenas a sua conta brasileira, você pode ir em qualquer live, russa, do Japão, da Itália, de não ser a porra toda, você pode ir em qualquer live e comprar, desde que você tenha o gift card daquela região. Então, cara, são imensas formas de você economizar, de você ter um custo-benefício imenso no Xbox One que você não tem no PS4. Então, cara, essa modinha, essa, entre aspas, suposta modinha de comprar um PS4, eu não vou fazer, mas eu acho bacana o Lucas trazer aí conteúdo, mas que mostre com sinceridade as verdades dos dois consoles aí, Xbox One e PlayStation 4, já que ele tem aí os dois consoles mais poderosos aí, o Xbox One X e o PS4 Pro. Então, beleza, galera, essa é a minha opinião que eu falei para vocês sobre os dois consoles, sobre o Lucas ter comprado também, sobre o rede do DK, e o vídeo vai ficando por aqui. E deixe seu comentário aí o que vocês acham sobre isso também, né, do Lucas ter pegado o PS4 Pro. E aí, e fala aí, mano, o que você quer que o Black Game compre o PS4 também para trazer conteúdo aqui? Eu não acho que seja legal, velho, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Beleza, então é isso, tamo junto, valeu, é nóis e fui!